E o homem morreu na explosão de uma caldeira numa empresa de produtos químicos em Itapevi, na Grande São Paulo. Ainda hoje vai ser feita uma perícia no local para saber o que causou o acidente. A explosão na caldeira destruiu o prédio onde funcionava o setor de desenvolvimento de fórmulas químicas. Dezenas de viaturas dos bombeiros controlaram as chamas, mas eles não conseguiram evitar a morte do funcionário que estava no local. O químico Silvaldo Francisco de Almeida, de 40 anos, morreu carbonizado. Houve um princípio de incêndio e esse perito que estava mexendo com a caldeira, ele acabou sendo arremessado um pouco longe dela e teve o corpo totalmente carbonizado. Funcionários disseram que a empresa de Itapevi, na Grande São Paulo, onde um acidente aconteceu, produz fórmulas químicas. Nenhum representante da fábrica quis gravar entrevista. Segundo a polícia, a vítima desta explosão trabalhava diretamente com as caldeiras. Era um profissional considerado experiente. Só nesta empresa trabalhava há 15 anos. Os parentes e amigos que foram acompanhar o trabalho dos bombeiros ainda não sabem o que provocou o acidente. A perícia que vai indicar as causas da explosão deve ser feita nesta sexta-feira por técnicos do setor de engenharia da Polícia Científica.